Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você cantar Eu te amo, eu te quero ver mais Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você cantar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana que eu fiquei esperando, pra te ver sorrir, pra te ver cantar Quando a gente ama, você quer dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, eu quero dinheiro, quero você ser, isso é que eu espero O irmão inteiro, eu quero dinheiro, eu só quero amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te quero ver Acontece que na vida a gente tem que ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana que eu fiquei esperando, pra te ver sorrir, pra te ver cantar Quando a gente ama, você quer dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer amar E que eu fiquei esperando, que eu fiquei esperando, que eu fiquei esperando, pra te ver sorrir, pra te ver cantar Quando a gente ama, você quer dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero ser sincero, isso é que eu espero Eu te amo, eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo, se quer amar, se quer amar, se quer amar Eu te amo, 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 eu